Acabou! Foram quatro finais de semana que movimentaram Blumenau e região. Muita alegria, tradição, boa música, gastronomia e, é claro, chope de qualidade com a nossa marca. Teve novidades este ano. Pela primeira vez, teve desfile na Zomerfest e a ideia veio para ficar. Ainda, o October Kart, mostrando que a tecnologia pode facilitar a vida das pessoas. Chegamos ao final da Zomerfest e foi muito bom estar com vocês aqui no Informe Blumenau. A gente se vê em 2020. Não, mas antes tem Octoberfest e faltam oito meses. Eu vou começar meu esquenta agora. Tchau! Tchau!